Olá, então pessoal, seguindo aqui as nossas vídeo-aulas de Adobe Audition CC, vamos então nesta aula fazer uma edição, uma ediçãozinha básica aqui, nesse nosso arquivo aqui de som, reunindo um pouco das ferramentas que a gente viu até o momento, ok? Então, olha só, eu já abri um arquivo aqui, tá? É uma música, uma música formato mp3, né? Então, nós temos um arquivo aqui que ele está com uma compactação, mesmo leve, mas ela existe, né? Então, aqui nós temos algumas ferramentas básicas de edição, que eu até já comentei com vocês nas aulas anteriores aí. Eu estou trabalhando nesse modo aqui, ó, que é o modo Waveform, ok? View Waveform Edito, né? Então, que é justamente esse modo aqui do Waveform, que mostra as camadas, eu mostrei aqui os demais aqui nas aulas anteriores, né? O Spectral Frequency e o Pitch Display, né? Que mostra as notas e tal. Então, olha só, aqui em cima nós temos esse ponteiro aqui, ó, que você pode clicar, você pode arrastar. Ele vai visualizando, né? Tipo assim, vai visualizando não, você vai ouvindo ele para frente, ou se você clicar, ah, eu estou clicando com o mouse aqui, tá? E deixamos pressionado o botão do mouse, e eu posso então voltar, retroceder, ó. A mesma coisa se você usar a seta do teclado para a direita, ou a seta do teclado para a esquerda. Você avança, e você retrocede de uma maneira rápida, ok? Agora é o seguinte, ó, aqui embaixo nós temos os botõezinhos, acho que lá na segunda, na primeira e segunda aula, eu mostrei um pouquinho rapidinho sobre eles, né? Que é o nosso Player. Isso aqui é padrão em qualquer programinha aí de Player de Windows, ou de outro sistema aí você tem, né? O botãozinho Stop, o Play, o Pause, que é você jogar lá para o início, né? O Go To In, o Go To Out, Ok, ok, aliás, e aqui você vai voltando, né? Como a gente viu, é recém, que você pode fazer aqui, ou você pode ir avançar, Fast, que é modo rápido, né? Ou a setinha para a direita, ou você clicar e arrastar aqui. Tranquilo. O botãozinho Play é o seguinte, você dá um Play, ou simplesmente barra de espaço, Space, ó. E o mesmo barra de espaço dá o Pause. Nós temos aqui duas teclas, eu não posso deixar de falar, duas teclas básicas aqui, que é bastante utilizado aqui nesse programa. Ó, barra de espaço, eu estou só na barra de espaço, que é a letra L, ó, o L também dá o Play, ó. Vendo, ó, não aperto nada, simplesmente vou dar um L. Aqui embaixo ele mostra o tempo atual, que você está na música, né? Aqui, ó, Start, Select um View, que é justamente esse ponto aqui, ok? Aqui está, Select um View, End, o mesmo tempo que ele começa e termina aqui. Eu não tenho uma seleção criada, né, que eu já vou mostrar. Mas enfim, aqui, ó, olha só o L. Agora, se eu apertar o L, deixa eu baixar um pouquinho o volume até, eu posso, eu vou baixar o volume aqui do meu computador, tá? Que vai dar o retorno pra você. Aqui, ó. Você vai vir mais baixo aí, mas ele não está mais baixo aqui no computador, né? Ele está mais baixo, o retorno pra você, é o volume mesmo. Se eu quisesse baixar o som da música aqui no programa, já viu isso? Eu usaria aqui os meus decibés, eu vou baixar aqui, ó. Aí sim, ele baixou, agora sim, ó. Questão do nosso monitor aqui de VU, de saída, né? Nós já vimos, ele pode bater no vermelho, mas nunca pode bater aqui em trás, senão vai estourar, então as ondas nunca podem estourar aqui em cima, que nós já vimos também essa questão aí. Mas voltando pra questão do L, o L dá um play, se você apertar L duas vezes, ó, L, e mais uma vez L, ele está indo bem rápido. Se eu apertar de novo L, mais rápido ainda. Tá? Então é isso que faz o L, ó. Você aperta o L, ele dá o play, se você apertar L duas vezes, ele vai dar o play, mas ele vai reproduzir duas vezes mais rápido. E assim L de novo mais rápido, mais rápido assim por diante. Já o J tem o efeito contrário, o J ele reproduz de trás para frente, ó. Eu vou dar uma barra de espaço, vou apertar o J. Ó. Aí o J de novo, e o J de novo, ele vai indo mais rápido, né? Que é a mesma coisa que você usar a setinha para a esquerda aqui no teclado. Só que vai bem rápido aqui no teclado, né? Ou você vira aqui assim, ó, e você ir... e você puxando assim, ó. Tá? Então o J ele vai reproduzir... De ponta cabeça. Ok? Tranquilo. Então aqui no nosso modo waveform, tá? Lembrando que nós estamos vendo aqui, ó, os dois modos, né? Nós estamos com o modo padrão e o modo preview, que é como ficaria com o efeito. Eu posso voltar aqui, show preview editor, e não, eu quero que apareça só o meu modo padrão, eu não quero que tenha show preview, tá? Se eu quero que tenha show preview, eu aperto aqui, ele apareceu aqui embaixo o nosso show preview, que é onde nós estávamos vendo aqueles presets, né? Que você altera apenas o arquivo de saída, o arquivo de entrada continua ali. Bonitinho. Tranquilo. Algumas coisas a mais sobre esse modo de reprodução aqui, ó, nós temos o modo looping, que quando terminar, vai começar de novo. Terminou. Ó, ele vai terminar, ele vai reproduzir até o final. Chegando no final, vai começar de novo, ó. Começou de novo. Aí está. Né? O que a gente pode fazer aqui, ó, uma ediçãozinha básica aqui, ó, por exemplo, ó. Ó. Nós temos aqui em cima, então, o nosso modo de visualização, que é o nosso, tipo, botãozinho preview, né? Que é o que ele mostra aqui, ó. A área de seleção, né? Nós temos a área de view. O que é isso? Quando você clicar aqui, é a nossa área de seleção. Só que se eu clicar aqui, por exemplo, e arrastar, ó, eu crio um bloco de seleção, que ele começa em 1,15, e termina em 2,20, né? Então, isso aqui permite que eu possa apenas visualizar isso aqui, ou como nós já vimos, né? Na parte de efeito, dos presets aqui, você pode aplicar um efeito somente nessa área aqui. Ou, por exemplo, eu quero só reduzir volume apenas nessa área, né? Perfeito. Já aqui em cima, nós temos o nosso view, ó. É tipo um zoom. Ó, eu aumentei o zoom. E agora eu estou visualizando, ó. Eu estou vendo apenas uma parte. Nesse caso, de 1,6 até 1,50, mas eu posso aumentar aqui, ó. Agora de 1,6 até 2,16. Duração 1,10, tem a duração desse bloco aqui. E eu posso arrastar aqui em cima, então, para ir para a parte do som que eu preferir aqui. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Essa parte aqui não me interessa, tá? Por exemplo, ó. Tudo isso aqui não me interessa. Tá vendo, ó. Eu quero só daqui em diante. Então, eu seleciono isso aqui. Ó, eu criei uma seleção. Ó, clico e arrasto, ok? Ó, eu não tenho nada de aqui em cima. Eu convivo. Meu view aqui, eu pego uma área, eu dou um pano, aproximo aqui, e agora eu passei aqui dentro. Eu vou criar uma seleção aqui. E agora eu não quero mais isso aqui. Vou dar a tecla Delete. Ó. Então, ele foi embora. Vou passar a parte também não queria, desculpa. Eu também não quero. Até aqui, ó. Até aqui, Delete. Então, ele vai começar daqui em diante, ó. E lá no finalzinho, a mesma coisa, ó. Eu não quero que tenha... Eu quero que termine aqui. Chegou aqui, terminou. Então, eu vou selecionar esse restante, vou apagar, tenho a Delete. Foi embora. E agora, pra não começar seco assim, nós vamos dar um fade in, né? Um fade in, que é pra ele começar um pouco... Um pouquinho mais suave, ó. Ele começou mais baixinho. Tá? Que é aqui que nós estávamos trabalhando. E lá no finalzinho também. Porque no finalzinho, ele tem um... Né? Ó. Terminou. Perfeito. A gente pode pegar aqui no meio e ver. Aí. Né? Então, eu posso deixar ele também que estava antes aqui, o meu... O meu Vio aqui em cima. E ver. Então, ele vai começar assim. Aí está, né? Vou utilizar nossos recursos aqui de Zoom. Aqui, ó. Zoom aqui. Aí eu movimento aqui. Diminuzo. Ok? Ou você amplia aqui. Como a gente acabou de ver. E depois passeia por aqui. Conforme a gente está vendo. Ó. Viu? Então, ele começou mais suavezinho. É aí, estando pronto agora. Minuar arquivo. Salvar como. Porque se você salvar, ele vai salvar por cima do original. Ok? Escolhe a pasta de saída. Escolhe o formato aqui. MP3. Ou Wave PCM, né? Que é um formato nativo de mais qualidade. Ok? Mas, o MP3 tranquilo, né? Desde que você coloque uma frequência boa aqui. E uma taxa aqui de no mínimo. Uma taxa de no mínimo, no mínimo, no mínimo, 192 aqui. Né? KB por segundo, KB por segundo aqui. E é o padrão que você baixa da internet aqui. É o S320. Então, você vai ter um MP3 de boa qualidade. Desde que o arquivo de origem seja de boa qualidade. Ok? Então, é isso aí. Então, é uma ediçãozinha básica aqui, né? Nós já vimos, visto alguns recursos antes. Mas, com isso, nós vamos amadurecendo. E vamos conhecendo mais o programa. E aperfeiçoando as nossas técnicas de edição aqui dentro. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Tá? Então, espero que tenham gostado dessa aula. E fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.